Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com o atrito infinito chinês aqui É nóis Ah, ei você, me dá acesso militar? Ah, thank you very much E além disso galera, nós queríamos pedir controle, né, de alguns lugares aqui, ah, pra nosso amigo Quer me dar o controle disso aqui não? Até aqui ele assenta E aqui, se assenta? Não Se eu tirar esse aqui, se eu aceito o resto, aceita Vai me dar controle de dois lugares Ah, por enquanto deixa isso aqui e me dá o controle do resto, acho que isso é o melhor, tá bom Thank you very much Ok, então aqui nós estamos controlando, aí a gente já pede controle e já pede manpower do cara, certo? Não quer me dar manpower agora? Why? Why, União Soviética? Qual é? Porra? Você não é meu amigo, pô? O cara não é amigo? O cara não quer dar manpower lá? Ah, deixa eu falar, viu? E quem vai segurar isso aqui? Hum? Hum? Ok Tá sofrendo um ataquezinho aqui, né, talvez a gente perca essa posição Ah, contudo... É, nós realmente perdemos, os caras estão nos empurrando aqui de volta That's not good Ganhou essa posição aqui que é maravilhindo Ah, então, uau, tem 7 milhões de regimentos ali Você tá indo onde? Vem pra cá, por favor Dá uma segurada ali que o negócio tá feio O negócio tá feio Segura ali, oh god, oh no 4, 3, 2, 1 Oh fuck's sake Essa funilada ali não é interessante, galera Essa funilada aqui não é nem um pouco interessante Nem um pouco interessante Pra cá e pra cá, beleza Obviamente entrou alguém ali É, atravessou aí logo, por favor Oh fuck's sake Ok, atravessaram Ali tem 15 milhões de regimentos, certo? Vou tentar atacar aqui também Tem japonês ajudando Oh crap, aquilo ali vai ficar pro Japão Ah, e esse ataque aqui? Neão soviética Talvez seja mais interessante Ao invés de atacar aqui Atacar aqui embaixo Ah, dá uma segurada aí, vai Dá uma segurada aí Que o negócio tá feio Ajudar atacando aqui embaixo Que vai ser melhor, tá? Ah, o ataque mudou O ataque mudou Agora é do Japão de novo Oh fuck's sake Bom Então basicamente a gente tá tentando resistir aqui, né? Pra não morrer Bom, Nilson Vett Que era isso que eu tava esperando, pô Manda uns equipes aí Que tá faltando Vou pegar a capital da China Talvez a China capitule agora Inclusive 20 de setembro Eu tenho até quando pra declarar a outra guerra? 26 Não, tá de boa Ah, vamos fazer uns cliques Aqui, galera Se der Não, não tem clique pra clicar Então a gente não clique em nada Ah, esse cara ali tá me atacando Por favor, não ganhe aquela batalha Por favor, não ganhe aquela batalha Vamos ver se tem algum lugar aqui Que a gente possa Aproveitar Aparentemente não Cara, por favor Deixa eu passar aqui Galera Vocês, por favor Ataquem Tá vindo Tá vindo pra cá E pra cá Ah, agora já chegou lá, né? Agora já chegou um maldito Pra proteger aquilo ali Filho da mãe Ah, that's not good That's not good É, nosso cavalinho Não conseguiu a missão dele Tá bom Cadê o cavalinho? Tentando voltar Voltei o cavalinho Você vem pra cá Pra cá Vamos Fazer o rodeio aqui Qual que é a tecnologia militar? É nóis Cavalinho É mais rápido Você é mais rápido? Só vem Preciso daquela capital ali, galera Tipo, urgentemente Como é que tá aqui? Algum lugar que eu possa Exploitar aqui? Na verdade, não Cara, basicamente Eu tô completamente Sem equipamento, né? E aparentemente Sem manpower E sem qualquer outra Outra coisa também Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Eu quero Deixa eu refazer essa linha Vou refazer essa linha aqui Linha de frente Faz a linha Pronto Eles vão atacar Nessa direção Pronto Ataca naquela direção ali Que é melhor Por algum motivo Esse cara Continua atacando ali, né? Depois Depois Você ataca ali, vai E eu quero mais um regimento Pelo menos Você Vem pra cá E ataca aqui também Pronto É isso Tá bom Todos vocês Aqui Pronto Posicionem aí E vamos ativar esse ataque Nessa direção Que é melhor Como é que tá aqui? Opa A galera saiu daqui Cavalinho Só vai Correndo O mais rápido possível E agora a China De fato Vai capitular Dia 22 Como é que tá aqui a posição? Eu não sei se a gente consegue Segurar esse ataque aqui Muito pouco exército É maravilhoso Que a China Capitulasse antes Mas eu não acho Que vai acontecer também Capitulou Yes 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 Quem fantôxou? Você fantôxou o que? Xinjiang Hunan Xin Você fantôxou o Afeganistão, cara Tá zoando, pô Tá zoando Como que você fantôxou o fucking Afeganistão? Não faz nem sentido Vou fazer isso aqui, galera Um segundo Ok, galera Não deu pra fazer muita coisa Além de Pegar na China aqui pra gente Basicamente isso, tá? A China ali Que entrou Como nosso amiguinho Vou trazer esses caras pra cá Vocês ataquem Nessa direção E pronto E essa guerra aqui Eu tenho que declarar ela Porque senão Esses caras vão acabar Chamando os aliados Ou coisa desse tipo Então Declarar aqui Perfeito, ok Porque eu já consigo justificar Não se envolver em guerra Contra os nossos Principais amiguinhos E a Turquia Não tem ninguém garantindo ela Ou coisa desse tipo A Bulgária Tá sendo garantida pelo Raik E a Romênia Tá sendo garantida Por todo mundo Então Por enquanto Eu não tenho quem justificar a guerra Que é ruim É ruim Ué, cara Por que você queria a China? Cara, é muito simples, né? A gente precisa de Manpower E não tem um fundo melhor de Manpower Do que os chineses pra gente Então os chineses vão ser nossos principais Produtores de Manpower aqui Deixa eu inclusive ver uma unidade interessante aqui De 20 widgets deles Cadê? 16 widgets 18 widgets 21 widgets Vamos duplicar isso aqui Aliás, é você, certo? É, ok Vamos copiar isso aqui E esse modelo Vai ser 20W com suporte 20W Com suporte Tá? Vai ser nossa divisão de Elite Vou inclusive mudar isso aqui Vão ser os chineses For Toins Atualiza aqui Pronto Legal Legal Ah, eu consigo colocar essas coisas? Consigo Ou a gente coloca? Vou colocar ninguém aqui não Deixa assim por enquanto Tá com 19 de amplitude Vamos pra 20 de amplitude Pronto 20.8 ou 19.2? 19.2 é melhor Salva aí Pronto, ok Ah, e a gente quer treinar esses caras Vamos treinar aqui alguns deles Podia treinar até um pouquinho diferente Isso tá ok Ah, deixa eu subir esses caras Sobe pra lá Vocês são os caras com prioridade de treinamento Ah, e esse 10W com suporte aqui Se a gente já conseguir Não dá, né? Deploy Não, não dá Ok Deixa eu tirar esses caras daqui Só mais uma vez E tá ótimo A gente deve um trilhão de equipamento Mais ou menos Ah, declarei minha guerra? Declarei Tô perdendo território No Uau O exército dos caras é forte, pô O exército dos caras é bem forte Diga-se de passagem, inclusive Tô perdendo Tá perdendo feio ali Partilhamento de tecnologia Legal Hum Para militarismo Não Não interessa agora Ah, esforço de equipamento 2, talvez É o que a gente tem que ir aqui A gente tá perdendo território E a gente não tem condições De defender todos os nossos territórios também Vou pegar um desses caras Vem pra cá A galera tá mandando equipamento Quem é você? Afeganistão quer mandar equipamento Manda aí que é nós Ah, Afeganistão, inclusive Peraí Afeganistão Pena que isso aqui é da coisa, né? Vai ter problemas aqui Com certeza a gente vai ter E o Japão, inclusive Já tá se preparando Pra uma guerra contra a minha pessoa Tá vendo? Já tá rodeando a China aqui É o famoso Vai dar ruim, Waka Vai dar ruim, Waka Não sei se você tá vendo Mas vai dar ruim Você acha que não vale a pena? Ah Vale a pena Mas você tem que ter Você tem que ter fábrica Pra você conseguir fazer isso, né? Grande provar Vale a pena Vale demais O problema é ter fábrica Pra isso O grande problema É ter fábrica Pra isso O cara não vai aguentar Tacar ali Plantaria, boa Boa, boa Que pena que não dá Pra pegar isso aqui ainda Não tem problema Ah Eu preciso de algumas coisas Isso aqui era uma das que a gente precisava Mas eu preciso também começar A pensar nos meus submarinos aqui Eu já tô bem atrasado Nem sei se vai dar tempo mais Mas vamos lá Vamos lá Ok O cara tá Tá mal As pernas Seria interessante travar esse cara aqui Uma travada nele Pra cá e pra cá Se juntou os aliados A Itália fez zoeira Vou atravessar aqui Você tá querendo me mandar equipamento Manda aí que é nóis O cara conseguiu se matar aqui, né? De alguma forma Mesmo assim a gente não tá conseguindo Segurar Uau Volta e ataca aqui Dois dias Um dia Ataca aqui Pronto Agora chegou a cavalaria Literalmente, né? Que é um monte de cavalo Que tem ali mesmo Cara What the fuck Tá Vocês iam pra cá Pra cá e pra cá E vocês Pra cá, pra cá Pra cá Pronto E o restante Ativa o ataque Hello Só vai A gente vai conseguir passar Onde tem que passar E tudo mais Perfeito Ok Agora vai, galera Cara Teve isso aqui Que eu esqueci completamente, né? E aí Preciso disso aqui Já comentei com vocês Isso aqui nível 2 Já tá Reforço não é ruim Radio Outra coisa que não é ruim É pegar isso aqui 220 dias Let's go Engenheiros nível 1 Vamos com engenheiros nível 2 Agora Hello E por favor Ganheiros Nível 2 Ok Uma das coisas que nós não temos ainda Isso aqui tá atrapalhando tipo o infinito Pô Andando ali Vem pra cá Vem Lião soviética tá vindo Aqui de alguma forma Não sei exatamente porquê Mas tá vindo Chamei ninguém pra guerra Lião soviética Não vou mentir não Talvez você tenha problema com o Japão, tá? O Japão Ele tá Dando uma ameaçada China mudou o estado diplomático dela Why? Why, China? Why? Tudo e tudo Equipamento Não temos É detalhe, né? Equipamento é detalhe Equipamento é detalhe Quem precisa de equipamento Quando você tem pessoas Certo? Em teoria Isso aqui já era pra capitular Em teoria Isso aqui já era pra capitular Galera parou de mandar os equipamentos pra mim Manda mais aí, pô Tá zoando? Agora é só pegar ali E esse cara já era Certo? Minhas fabricazinhas não estão fazendo nada Faz umas fábricas Militares aqui Que nós estamos precisando Urgentemente Militariza mais que tá pouco Militariza mais que tá pouco Captula e me dá equipamento Arábia Saudita Por favor Precisa urgentemente Desses equipamentos Cara, ele ainda não vai captular Uau Inesperado Iris Pega aqui, vai Uau, uau, uau Como que esse cara Não captulou ainda Peguei todos os pontos dele Mesmo sem não captular Boa Prioridade de inimiga Maravilhindo Adoraria pegar aquilo ali Não tenho Experiência de exército Suficiente Ou no Tem que gastar 274 dias Nessa pesquisa Sério Comand guys Ok, e aí Pronto, agora captula 14 caras de equipamento Melhor do que nada Ah, pera que a gente já pega aquilo ali Você, vamos tomar todos os territórios Thank you very much Ok Ah, União Soviética É o seguinte Dá guarnição aí Não dá, né Ah, você Dá guarnição aí Obrigado Ah, e aqui Nós vamos colocar Imediatamente Na Arábia Saudita Arábia Saudita Correta Mas não é fiscalização civil Nós queremos colocar lá Cadê Força policial Pronto Ok Daqui a pouco a gente vai usufruir Daquilo ali Certo? Certo, né galera Certo Aqui Tem alguma coisa que a gente queira Tem Isso aqui Adoraria Mas precisa de fábrica A gente ainda não tem Então Espera um pouquinho Dois anos na frente daquilo ali É maravilhindo Doutrinas Edição de comboio e tal Não, nada disso Força nuclear também Não interessa por enquanto Cara, não tem mais nada Que a gente queira aqui Muito sincero A gente tem que ir com edificação Aqui, infraestrutura e tal Ou tecnologia Com esse esforço aqui mesmo Por enquanto Ops 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 Ah E agora Não tem nenhuma fábrica ali Sério Cara, cadê minhas fábricas? O que elas estão fazendo? What the fuck Pra parar de zoar Pronto Galera Eu vou encerrar isso aqui Vou encerrar Vamos ver no que vai dar aqui Falta equipamento? Falta Mas o Brasil deve muito mais do que eu Não tá nem preocupado Então por que eu estaria? Certo? Aquele abraço do A Aqui Até mais Tchau Tchau